Aqui, vem aqui, vem conhecer minha cozinha, vem, olha aqui que chique, gente, tô me achando, preciso falar, ó o olhinho, o olhinho tá igual aquele, aquele WhatsApp, que é o olhinho de coração, assim, ó, tô assim, apaixonada pelo meu novo estúdio, parabéns a RIC TV, Record TV, por esse avanço, por esse estúdio lindo, casa nova, gente, tá tudo maravilhoso, viu? Agora, vamos aprender a fazer? Frango na cerveja? Frango na cerveja, super, super fácil pra você fazer, eu já liguei o fogo aqui, eu tô me familiarizando aqui com as minhas coisas, será que já tá quente isso aqui, Juninho? Deixa eu ver se tá quente isso aqui, porque não tem fogo, né, gente? Aqui, ó, eu liguei no baixinho, vou ligar mais um pouquinho aqui, então, eu liguei no baixinho, o que vocês vão precisar pra fazer essa receita? Presta atenção que eu vou passar os ingredientes agora, pouquinho ingrediente, você vai fazer em dois palitos, como diz o outro, né? Ó, vai precisar de uma cebola média, tá? Uma cebola média, picadinha, ali eu coloquei três dentes de alho, do ladinho da cebola, três dentes de alho, ali tá um óleo, um azeitinho, só pra gente fritar aqui o alho e a cebola, então eu já vou colocando, tá? Eu vou colocando pra gente começar, pra não perder tempo, tá? Um fiozinho de óleo, não muito, pra gente não engordar, porque já não é uma receita muito light, assim, sabe, gente? E a cebola e o alho pode ser a gosto, eu coloco uma cebola média, porque eu vou usar 500 gramas de frango. E é o seguinte, eu uso coxa e sobrecoxa, sem pele e sem osso, é, já vem no mercado, você já vai encontrar dessa forma, tá, gente? Coxa e sobrecoxa, sem pele e sem osso, tá escrito na embalagem, tá? É interessante que seja essa, porque fica um sabor tão gostoso, tão gostoso, enquanto vai fritando aqui, tá ligado esse negócio, gente? Tá ligado, né? Esse fogão cooktop aqui, que não tem a chaminha, eu não tenho desde na minha casa não, gente, aqui é muito chique, mas a gente já tinha testado antes, ó, já tá começando a esquentar. Enquanto vai fritando aqui, deixa eu falar de uma novidade pra vocês, gente, todo sábado, a partir de agora, todo sábado, vocês vão poder me ver na telinha da RIC TV Record, tá? Todo sábado vai ter ver mais agora, a partir das duas horas. Então, todo sábado, às duas horas, a gente tem um encontro, tá? E detalhe, é das duas às três da tarde, todo sábado, são uma hora de programa, hoje a gente tem 45 durante a semana, né? 45 minutos, mas nós vamos ter uma hora juntinhos, todo sábado. Então, eu vou te convidar aí, você avisa os parentes, que não conseguem assistir durante a semana, e fala, agora a Fer vai passar de sábado, tá? A gente teve, fizemos alguns testes, né? Vocês viram, dois finais de semana, dois sábados seguidos, que a gente fez o ver mais, e deu muito resultado, o pessoal pedindo demais pra gente ter o ver mais todo sábado. Aí, a nossa gerência aqui, autorizou a ter ver mais todo sábado, então vamos ter ver mais todo sábado, sim, tá? Ó, cebola e alho bem fritinho, tá? Olha o cheiro, gente, maravilhoso, né? Agora, vamos colocar o frango, ó, coxa e sobrecoxa, sem pele e sem osso, tá? 500 gramas, aqui eu tô fazendo meia receita, mas na sua casa, dependendo de quantas pessoas moram aí, você pode aumentar essa receita aqui, tá? E esse frango aqui, a gente vai dourar bem ele aqui, o que que eu vou colocar? Mais um tabletinho, ó, um tabletinho aqui, Ju, de caldo de galinha, desses que a gente compra no mercado mesmo, tá, gente? Bem tranquilo, vou colocar aqui pra ele já ir dissolvendo nesse frango, e daqui a pouquinho vocês vão ver que receita prática, que receita fácil. Enquanto vai fritando aqui, deixa eu falar pra vocês, quinta-feira é dia da mulher, né? Dia da mulher, quinta-feira, dia internacional da mulher, você quer passar por uma transformação? Mas esse mais bela, você sabe que a gente tem o quadro mais bela que vai continuar aqui com essa nova casa, tá? O quadro mais bela sempre vai estar com a gente aqui. Mas dessa vez, na quinta-feira, o que que eu quero fazer? Eu quero fazer uma transformação ao vivo, em homenagem ao dia da mulher. Então, quinta-feira, nós vamos transformar uma mulher ao vivo aqui no programa. O que que você precisa fazer? Você vai mandar o WhatsApp pra gente, tá? Manda o WhatsApp no 991765602. Aí, o que que você vai colocar? Vai colocar uma foto sua. Mas, gente, é o seguinte, meninas, mulherada que tá me assistindo, presta atenção. É pra transformar, tá? Eu não quero aqui, ai, só corta as pontinhas. Não. Já manda o WhatsApp quem realmente quer passar por uma transformação, tá? Tem aquele cabelão, quer cortar curto. Transformação. Vai ser corte de cabelo e maquiagem ao vivo aqui no nosso estúdio, tá? Manda o WhatsApp agora, mas se você realmente deseja fazer essa transformação, tá? Vamos ver o nosso franguinho aqui? Ai, gente, olha que cheiro maravilhoso. O pessoal aqui da TV não tava acreditando, não tava acreditando que eu ia fazer culinária na estreia. Eu falei, quê? Eu? Logo, eu? Que cozinha em casa? Adoro cozinhar. Vocês sabem muito bem disso. Eu com uma cozinha aqui no estúdio, gente. O Marcinho ficou quase doido, mas... É lógico que eu vou fazer comida pra vocês aqui. Eu vou me programar pra fazer toda semana ao vivo aqui pra vocês alguma coisinha, tá, gente? Esse frango aqui, ó. Os meninos já tão falando assim. Não, Fer, tem que ser todo dia. Todo dia não dá. Todo dia não dá. Ô, Marcinho, aumenta meu programa semanal mais 15 minutos, por favor, tá? Pra dar pra fazer. Mas, ó, eu vou deixar fritando aqui, dissolvendo esse caldo de galinha que a gente colocou. Daqui a pouquinho ele vai juntar um pouquinho de água. Enquanto isso, vamos ver aqui como é que tá ficando o nosso franguinho. A gente cobriu um pouquinho, ó, pra chegar aqui. Deixa eu colocar aqui pra baixo. Junta um pouquinho de água, tá vendo? Junta um pouquinho de água. Eu vou aumentar esse fogo aqui um pouquinho, tá? Que já já a gente vai colocar a cerveja, gente. Ó, vamos pro nosso franguinho aqui, ó. Franguinho. Bem, bem fritinho já, bem cozido, né? Culinária super, super fácil. Deixa eu mostrar pra vocês. Vem cá comigo, Ju. Enquanto chega aqui, só vai chegar um pouquinho pra gente poder colocar a cerveja. Mostra esse arroz aqui. Esse arroz é um arroz diferente. Eu não vou passar a receita pra vocês e ensinar vocês a fazerem aqui esse arroz no programa. Por quê? Porque é um arroz muito fácil de fazer. É um arroz sírio. Que eu como desde que eu me conheço por gente, esse arroz. A minha avó fazia, o meu avô fazia, hoje minha mãe faz, eu faço, as minhas filhas já sabem fazer. E é o seguinte, fica um sabor super diferente. Nada mais é do que, você vai fritar a mesma quantidade que você for fazer de arroz, você vai fritar cabelo de anjo. Sabe aquele macarrãozinho, cabelo de anjo? Você vai fritar na manteiga, tá? A manteiga, aí vai de acordo com o seu paladar. Eu gosto de fritar bastante manteiga, tá? Então, você vai fritar bem. Frita bem esse cabelinho de anjo, até ele mudar de cor. Ele vai ficar marrom, parece que tá queimando, mas não tá queimando, tá? Pode deixar bem fritinho, bem fritinho. Depois você vai fazer o seu arroz normal. Você vai jogar o arroz cru, colocar água, acertar o sal. Esse é um arroz sírio, é um arroz de família, tá? Eu não vou ensinar aqui porque não precisa, né gente? Ó o franguinho, ó o franguinho. O cheiro tá bom aí, meninos? Nossa senhora, Nadião do Bafão tá aqui. Nadião do Bafão tá aqui, né? Gente, a gente não pode fazer uma culinária ao vivo que já vem todo mundo, todo mundo querendo fazer. Ó, vamos voltar pro nosso franguinho? Franguinho já tá no ponto pra gente colocar a cerveja. Então, ó, já juntou uma aguinha. Já tá quase secando essa aguinha, tá vendo? Então, o que eu fiz aqui, gente? Deixa eu reprisar pra vocês, tá? Uma cebola média, três dentes de alho, fritei no óleo. 500 gramas de coxa e sobrecoxas de frango, sem pele e sem osso. Meio quilo, ok? Fritei, coloquei um caldo de galinha. Mas você pode colocar o caldo da sua preferência, não tem problema. Depois, o que a gente vai fazer? Aí, ó, a gente vai colocar a cerveja agora, tá? Colocamos a cerveja e vamos deixar cozinhando um pouquinho o frango nessa cerveja. Por quê? Porque eu quero que o frango pegue o gosto da cerveja. Aqui tem meia latinha de cerveja, tá? Mas eu até acho que vai ser muito. Ô, gente, eu tenho um problema que as culinárias em casa eu faço tudo a olho. Eu tenho uma dificuldade quando eu vou ensinar pra vocês, que eu vou, olha, eu vou te dizer, viu? Daqui a pouquinho eu volto. Vamos pro intervalo bem rapidinho, ó. Eu vou ficar mexendo aqui. Daqui a pouquinho eu volto que eu preciso que ferva essa cerveja aqui pra pegar bem o gosto de cerveja no frango, tá? Eu volto pra finalizar essa receita pra vocês daí, tá? Vou pro intervalo bem rapidinho e já já eu volto. Não sai daí. Para! Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos tem franguinho na panela. Vamos comigo lá na culinária? Vamos, vamos, que é uma culinária de parar tudo, gente. Vamos, vamos lá finalizar comigo. Posso indo? Posso, posso? Agora a gente tem um cameraman que fica andando, eu adoro. Olha o franguinho como é que tá. Fervendo bastante. Já pegou o gostinho da cerveja aqui, ó. E agora, gente, tão difícil. Tão difícil. Vou colocar. Aqui eu coloquei uma caixinha e meia, tá? Uma caixinha e meia de creme de leite. Você pode usar o creme de leite fresco também, fica mais saboroso ainda. Aqui a gente usou uma caixinha, tá? Então, é só mexer. E está pronto o seu prato. E é claro que não pode faltar cheiro verde, né? Eu coloco cheiro verde até na salada, gente. Eu adoro. Adoro um cheirinho verde. Ó. Até no pudim, Ju? Não, no pudim eu não coloco, não. Coloco só na comida mesmo, na salgada. Olha que delícia, gente. Todo mundo está esperando ficar pronto para experimentar. O Marcinho falou assim para mim. Quem que fez esse estúdio para você? Quem que está aqui se matando? Então, ó. Todo mundo vai vir comer aqui depois, tá? E vai experimentar o meu arrozinho sírio também. Ó. Aqui eu coloquei um misto, então. Ó. Gegê, eu vou lembrar de você. Pode ficar tranquilo, tá? Cheirinho verde nunca é demais, tá, gente? Ah, eu gosto. Alho, cebola e cheiro verde. Eu abuso nas minhas culinárias, tá? Eu já tenho um pratinho pronto ali. E eu vou mostrar para vocês. Já deve estar frio o meu pratinho pronto, né? Desde o começo do programa lá. Eu quero comer desse aqui, Tati. Como é que faz? Como é que faz? Eu vou dar esse pratinho pronto aqui para o Gegê comer, tá? Eu vou dar esse... Deixa eu desligar esse forno aqui. Prontinho a nossa receita, gente. Pronto. Até vou tampar aqui, ó. Para deixar aqui para o pessoal comer. Faz aí na tua casa. Depois me conta como é que ficou. Super fácil, né? Frango na cerveja. E não é chique, fala lá. Fiz um frango na cerveja, ó. Eu vou experimentar isso daqui. De qualquer forma, deve estar muito gostoso. Olha o prato que a gente fez. Que chique, gente. Dá uma olhada aqui. Ó. Hum... Delícia demais, hein? Hum... Que delícia. Amanhã... Presta atenção. Ó, que delícia de parar tudo. É. E aí...